Olá amigos, olá amigas do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, morre Jabá, baixista original da banda Ratos de Porão, aos 60 anos de idade. Jabás Alves, baixista original do Ratos de Porão, faleceu nesta terça-feira, dia 26 de dezembro de 2023, aos 60 anos de idade. Bem, irmão da vida inteira se foi. Meu querido Jabás nos deixou. Descanse em paz, irmão. Escreveu o guitarrista João e o perfil no Instagram. Jabá, como um músico era conhecido, enfrentava problemas nos rins nos úteis. A causa do falecimento não foi revelada. O perfil do grupo no Instagram também lamentou a morte do amigo. Descanse em paz, amigo Jarbas. Jabá foi baixista do Ratos de Porão até 1992, mas teve outros projetos com os ex-colegas de banda, um deles o Periferia S.A. ao lado de João. Fundado em 1981, o Ratos de Porão é um grupo fundamental na história do hardcore e do metal no Brasil. A formação atual tem o vocalista João Gordo, João, o baterista Boca e o baixista Juninho. Então, noticiamos o falecimento desse lendil baixista da Sturk e do metal brasileiro, Jabá. Infelizmente, faleceu a 60 anos de idade, neste dia 26 de dezembro de 2023. Nossos rostos pesados, familiares e fãs. Mais uma vez, agradecendo o parceiro Bruno Madeira, direta da redação do Rio de Janeiro para o canal Elis Alves, seu canal de homenagens.